O que que eu recomendo as pessoas fazer? Entrar nos grupos de tecnologia, entra na Django Brasil, no grupo do Telegram, entra na Python Brasil, pode entrar ainda no Google Groups, que ainda funciona também, Django Brasil e Python Brasil, pode ser o da sua tecnologia, não precisa ser, eu estou mencionando as que eu conheço, da minha área mais específica que é linguagem Python, programação web com framework Django. Então você entra lá dentro que não só você vai poder compartilhar sua experiência, como no início, você vai obter ajuda dessas pessoas, você vai fazer perguntas e você vai ser ajudado. E aí com o tempo, quando você vai aprendendo, como é que você aprende bem uma coisa? Ensinando, até aquele dizer, quem ensina aprende duas vezes. Então o que você vai fazer? As perguntas que você souber, você vai responder, ou vou te contar o segredinho, mesmo que você não saiba. Às vezes você coloca no Google, entende qual é a resposta daquela pergunta, e aí você responde. E eu vou dizer que a maioria das vezes, eu mesmo faço isso. As pessoas têm dúvida, eu falo, eu sei mais ou menos, mas não tenho certeza do que eu estou falando. Dou um Google rapidinho, pesquiso, pego ali o resumo e dou uma resposta para a pessoa. E quando você está dando a resposta para a pessoa, o que você está fazendo? Você está colocando aí nas palavras do Moacir, aproveitando o conhecimento do meu marqueteiro aqui, do meu João Santana aqui, que é o quê? Gatilho de reciprocidade, porque você está gerando valor para alguém. Vai ter uma reciprocidade para essa pessoa. Quando ela pensar em indicar alguém, ela vai falar, nossa, o Renzo responde as pessoas. Ou vou dar um exemplo concreto. O nosso instrutor, Alisson, que vivia respondendo tudo o que era questão em Django. Eu entrei uma época no Django e falei, ó, eu vou responder as pessoas aqui para falar um pouco da Python Pro, mas primeiro eu quero gerar valor. Não dava. Então, desgraçado, o Alisson respondia tudo. Aí eu, pô, esse moleque aqui manja. Tanto é que agora contratamos para, né, já é o instrutor aqui da trilha de back-end, ó, há um ano e meio, porque ele respondia tudo lá dentro. E ele mesmo fala, ele conseguiu a primeira vaga dele como? Ele respondia tanto que em algum momento alguém falou, cara, estou precisando de alguém aqui que manje. O Alisson responde direto as perguntas na comunidade. vou chamar esse cara para trabalhar. Então, e não é que o Alisson fez no intuito de, ai, vou ser contratado. No intuito dele principal foi, e genuíno foi, ajudar o próximo. Tem também um ato de, ele sabe que ensinando ele aprende muito mais, ele consolida o conhecimento dele, e ainda como efeito, eu quero uma palavra, depois tem que achar uma palavra, Mocê. Seria o contrário do efeito colateral, seria um efeito colateral bom. Então, como um efeito colateral ainda melhor, você consegue ser contratado e você define. Então, por quê? Porque você virou uma autoridade respondendo as perguntas lá dentro. Você virou uma autoridade lá dentro. Então, autoridade, gatilho da comunidade, gatilho da reciprocidade. Pelo menos os três que eu consigo enxergar aqui, que eu não estudei tanto como Moacir de Market, mas conheço alguns. Então, três gatilhos que você aciona ao participar genuinamente de uma comunidade. Fora que o teu aprendizado no início vai ser muito melhor. Em vez de você ficar parado cinco horas numa questão, você posta a sua dúvida lá, se você aprender a postar a sua dúvida de maneira inteligente, inclusive, colocando todos os detalhes, o problema é que você ficar parado cinco horas, alguém experiente bate o olho no código e fala, olha, coloca um ponto e vírgula aqui que resolveu o problema. O problema é que você ia ficar cinco horas parado, alguém com experiência te resolveu em cinco minutos. Então, é todo esse poder. E assim, o Moacir já falou isso uma vez, é verdade, né? Tipo, ah, dizer que tem que construir uma rede de contatos é clichê, mas normalmente o clichê existe justamente para algo que funciona, para uma regra geral que se aplica e efetivamente funciona. E eu posso dizer, conhecendo aqui o caso de nós três, obviamente que o meu é mais profundo, mas conheço todos vocês. E aliás, estamos juntos aqui por causa da rede, que é fundamental você ter isso na sua cabeça. Mas aí eu quero fazer aquela... Moacir, quer colocar mais um ponto? Não, senão eu vou fazer a conexão aqui. Então, farei a conexão que eu tinha prometido. Aliás, gatilho da antecipação, né, Moacir? Eu já tinha antecipado que eu ia conectar com... Está virando um podcast de marketing isso aqui. Vamos mudar, vamos mudar a diária já, já. Mas o Eric mencionou. Cara, você tem que contribuir, conversar com as pessoas sem puxar o saco. E aí eu quero te fazer a seguinte pergunta, japonês. Como você não deve... O que você não deve fazer quando você estiver construindo sua rede de contatos? Você colocou puxar o saco, de repente tem alguns outros pontos que você tem aprendido nessa tua experiência de community manager, de organização de eventos. O que você não deve fazer? Eu acho que assim, dependendo da sua condição, eu acho que você indo de peito aberto e falando Oi, tudo bem? Eu tenho uma dúvida, né? Você pode me instruir, né? Eu acho que assim, quando a gente constrói uma relação, é uma relação de troca. Independente de qualquer pessoa. Então, por mais que você seja iniciante, a pessoa que, por exemplo, chega pra mim e pergunta, Eric, como é que eu começo com o pai? Eu acho que assim, a toca que a gente tem, pelo menos pra quem está sendo perguntado, é você estar disposto a se apresentar e conhecer genuinamente. Acho que é muito importante isso, né? Porque você, eu vejo muito que o pessoal, é um tabu nas comunidades de tecnologia, né? Chega uma pessoa, ó, eu tenho um exercício aqui da faculdade, ó, é assim o exercício, responde pra mim, aí o pessoal chega assim e fala, olha, você já testou? Você já, qual é a solução que você propôs, né? Pra esse exercício? Conte pra nós como você se desenvolveu. Então, eu acho que entra nesse ponto, né? Quando a gente cria relações genuínas, tem que haver trocas, né? De ambos os lados. Você fala assim, ah, eu não tenho nada a oferecer. Muito pelo contrário. Como o Moacir falou, as pessoas, a gente parte do pressuposto de 99,9% são pessoas boas, e elas sempre tem o interesse de conhecer, conversar, saber como é que é, e muitas vezes, você falou, conectando pontos, né? De eventos. Eu nunca me esqueço que um dos primeiros eventos que eu fiz, uma empresa muito grande de tecnologia chamada Magazine Luiza, todo mundo conhece, usa Python a rodo, e aí, um dos palestrantes trabalhava lá. Acho que inclusive o CTO foi palestrar uma vez lá no Groupize, se eu não me engano, uma fatal, acho que foi uma vez, eu não lembro. E aí, um participante falou assim, oh, chegou assim, oi, tudo bem? Eu sou o Rafael, acho que o Rafael Fonseca. Ele chegou, oi, tudo bem? Eu sou programador, eu queria entender um pouco mais como é que funciona o Magazine Luiza. Eu tenho experiência e tal, e ele foi conversando, conversando, quando eu fui ver, acho que depois de um mês, ele estava trabalhando lá. Então, esse é o ponto. Você não vai falar assim, oh, você tem uma vaga pra mim, ou você me dá uma vaga, ou algo do tipo. Eu acho que quando você tem um interesse genuíno, conversar, tudo bem que a gente tem que ter a ambição boa, no sentido, sempre procurar novas oportunidades, que vão de acordo com o que nós esperamos, mas a gente tem que saber também que, assim como tudo na vida, novamente, tem ciclos, a gente também tem que saber os ciclos se encaixam de acordo com a oportunidade. e as oportunidades ao longo do tempo, estando em comunidades, estando presente e conversando, uma hora os ciclos se encaixam. Quando você menos vê, dá esse samba todo que a gente falou aqui de mais de quase 10 anos. A ambição, desculpa te cortar, no Brasil é meio feio você ser ambicioso, e é tão feio, é tão mal visto esse lance de você querer crescer, de você querer se destacar, que até se confunde ambição com ganância, então fulano é ambicioso, e aí você precisa ter dedo para falar, cara, ambição é muito bom, ambição é você querer melhorar, é você querer crescer, eu incentivo todo mundo, eu incentivo você que está aí do outro lado, a ser ambicioso, seja ambicioso, eu acho que os benefícios de ser ambicioso, eles superam assim muito os benefícios de não ser ambicioso, o que você não pode ser é ganancioso, é a ganância que aí é quando você começa a buscar o crescimento, o sucesso, o que você estiver buscando a qualquer preço, então acredito que a ambição é boa, e a ganância ela é ruim, porque a ganância é quando você abandona os seus princípios atrás da ambição, acho que seria mais ou menos alguma coisa assim, faz sentido, Aizu? Cara, a definição que eu daria é o seguinte, quando você está na ambição, você vai jogar o jogo do ganha-ganha, você vai procurar as pessoas para, não buscando a troca, quando o Eric falou troca, não é uma troca de, olha, eu só faço, eu só faço esse podcast se você me pagar mil reais, eu só organizo o evento se você me conseguir uma vaga, não é uma troca, um cuid pro quo, no ato, é uma troca mais do ponto de vista quase kármico, onde você vai fazer o bem sem olhar a quem, que seria outra forma de você entender, eu vou gerar valor, porque de alguma forma o universo vai me retornar a isso, e quem faz isso, ele realmente retorna, quando você vai pro ponto da ganância pra mim, pelo contrário, você vai olhar principalmente onde é que eu posso tirar vantagem, onde é que eu posso pisar aqui na cabeça do coleguinha aqui na minha carreira, posso fazer a caveira dele pro meu chefe, porque eu sei que ele vai ser promovido, e se eu não fizer a caveira dele, eu não vou crescer, e aí pra mim, esse é o problema da ganância, porque no longo prazo, você tende a se dar mal, você vai passar a ser uma pessoa mal vista, as pessoas alguma hora vão descobrir esses jeitinhos que você deu pelo caminho, essas pisadas na cabeça dos outros, essas vantagens desonestas que você tomou, então acho que é essa a diferenciação de ganância pra ambição, e às vezes aqui, o pessoal, às vezes também as pessoas tem medo de ser ambicioso, porque é o seguinte, a partir do momento que você tem ambição, você define um objetivo normalmente, você fala, olha, eu quero ser um grande programador, trabalhar em uma grande empresa, fazendo um salário acima de 20 mil reais, e a partir do momento que você definiu esse objetivo, agora você pode falhar, enquanto você não tinha definido nada, você não via pra frente também, porque você não definiu nada, mas você também não podia falhar, então muitas vezes, pessoas aqui no Brasil, tem até aquela coisa, não, tem que ser humilde, sempre tem que ser humilde no Brasil, tem que ser com humildade, sim, tem que ser com humildade, você não pode ser arrogante, mas o excesso da humildade já leva pro outro ponto, onde você não define um objetivo, e aí você não pode falhar, quando você pode falhar, já tem o medinho de, putz, eu defini esse objetivo, e se eu não fizer, é o que precisa ser feito, ou às vezes você até, faz o que precisa ser feito, e o resultado não vem, porque essa é outra coisa, que a gente aprende na vida, o trabalho é necessário, pra você ter o resultado, mas não é suficiente, tem outros ingredientes aí, no meio do caminho.